Música Sou eu de novo, seguinte minha família, finalizando o Paranazão aí com muito trabalho né mano Eu quase não gravei nada aqui família, vim mais pra trabalhar, até o Mini Hater assumiu uns dois dias pra mim aí, que estão treinando ele né família Vou fazer cirurgia terça-feira, então daqui dois dias fodeu, mas graças a Deus né família, estamos trabalhando aí com bastante energia, bastante com fé né mano Que a gente vai conseguir terminar essa casa aí antes dos dias das mães, eu não sabia que era tão difícil pintar uma casa, é família Quando eu fiz o orçamento lá com o pintor, ele me cobrou 15 mil, o mais barato saiu 13 Cara, vale tá família, pensa num servição que dá lixar, ó essa parede aqui família, ontem foi passada a segunda massa né, segunda mão E ficou boa, olha aí, lisinha família, eu lixei ontem, fiquei dois dias lixando essa casa, só que não, não consegui terminar família, é muita coisa mesmo Falta lixar essa parte aqui, passar a segunda mão, ajeitar a calha ali né, que o Esmigo fez no Alemar, então tem que ajeitar Essa porta foi pro lado de dentro, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui, só pra vocês podem entender, acho que tá fechada essa porta aqui Mas essa porta vai ter que ser colocada pro lado de fora, porque ela não tá abrindo total, tá ligado? Então ela vai ser colocada desse lado aqui, falta pintar essa zipa né Mano, falta coisa pra caramba, falta plantar o resto da grama, então, mas acredito que eu vou terminar bem no dia das mães Que eu quero entregar a casa pra minha mãe, assim, funcionando, tudo certinho, falta eu trazer uma água de qualidade pra essa casa Porque a água que a gente tá trazendo não é forte, tá? As torneiras tão meio vagabundia, tão bem fraca, tá ligado? Então a gente trabalhou desde terça-feira família, pintamos os quartos, pintamos a cozinha A parte de dentro tá quase finalizada, só falta dois quartos, falta o quarto da minha mãe e o quarto da visita Então amor, ela vai vir, depois da minha cirurgia eu vou ter que repousar uma semana Bem provável que eu vou vir lá pelo dia vinte, vinte e dois né Bem provável, você tem que ficar umas horas, tem que ficar umas duas semanas bem de molho Tive uma ideia Bem sossegada A mãe falou que vai começar a trabalhar né mãe? Sim, vou, vai que vou Ela vai vir, aprendeu a mexer com a massa né Aprendi, mãe, eu tô aí já, terminando as paredes Mãe, tô pensando em contratar ali o pedreiro, o índio e aquele erco O que a senhora acha? A senhora vai ter que comandar esses vadios É, tem que mandar Eles vão trabalhar depois do meio-dia, hein A senhora consegue? Consigo Então fechou Vamos mostrar pra galera ali, já lixei aqui família Agora falta passar a segunda mão de massa e depois vai passar o selante e depois a tinta né cara É E ainda vamos decidir a cor da casa A cor da casa Que é importante a senhora A senhora é meio baianagem né, a senhora já mete um azul e um amarelo Eu pedi pra Jana já A Jana é boa na arquitetura Vamos mostrar aqui então família, depois que coloquemos os móveis, como que ficou Tá na chave já aí Então abra aí mãe Abra aí a casona, que vai ficar bonito Eu gostei da cor branca família Gosta do branco Ô pedreiro, desliga a luz aí animal E vem aqui Quem que tá atirando aí? Ô pedro, larga meu fuzil e vem aqui mano Ô, vão atirar no meu carro aí cara, tão ficando doido? Vem todo mundo aqui Ô, quer ir em trabalho ou não? Quer trabalho? Então vem pra cá Vamos mostrar lá dentro rapidinho Vamos mãe, liga as luzes amor Família, aqui dentro tá quase imobiliado Falta muita coisa ainda Sofazão aqui família, pegamos o melhor pra minha mãe né Aqui já colocamos também Essa parada que vai à televisão Eu acho que vai ficar Vai ficar aí? Nossa Essa mesinha foi instalada também ontem, ó família Uma bancadinha aí pra nós Falta comprar aquelas cadeirinhas A cozinha já tá quase finalizada Falta só o micro-ondas É cook pit o nome? Cook top Cook top E falta ainda ajeitar a mangueira aqui Coisaradinha né Então temos muita coisa a fazer O fogãozinho da mãe já tá colocado A lavanderinha ainda falta comprar o resto dos móveis A porta eu mostrei pra galera aqui Mas ninguém conseguiu entender nada Liga a luz aí É lá naquele canto lá Pra ver com as madeirinhas Tá uma bagunça aqui Não, pra ver com as madeirinhas ali Aqui Não ligou Ah, tá saindo Tá, tá saindo Então essa porta aqui galera Olha só, não abre Não abre inteira Vai ter que colocar pro lado de fora Beleza, isso é simples Então mãe, eu vou entregar a casa pra senhora Eu não quero entregar pela metade Temos mais uns dias de trabalho Então eu decidi contratar o Hércules Quer trabalhar duas semanas? Chama os outros piá lá então pra conversar Mãe, então eu vou contratar os piá aí Pra eles irem lixando a casa Sim É, passando massa Fazendo Pra mim só chegar e pintar Só chegar e pintar Eu vou trazer um carabão de pintura Da próxima vez Vou ter que deixar pronto Então o quarto lá Nem vou mostrar, família Já Nosso quarto e o meu e da Jana Já tem uma cama Nem vou mostrar pra lá Só vou mostrar a cozinha aqui Os móveis que foram colocados Foi insano Depois Vai na televisão Zona Grande Vai Fala pra galera O que vai tanto aí Aqui vai um aquário Aqui vai um aquário Bem bonito que eu vou colocar Aqui vai um jardim Vou fazer um jardim bem bonito Com umas luzes Fica lindo E aqui eu vou colocar uns enfeitezinhos Bonitinhos Vai ter uma mesinha de vidro aí no meio ou não? Uma mesinha aqui no meio Um tapetão Bem bonito Com certeza A mesa de jantar vai ter ou não vai ter? A gente tá indeciso, né? Eu colocaria uma mesinha pequena Não é uma mesa grande Eu acho que não valia a pena não Do jeito que tá Eu já gostei Porque assim, ó Né mãe? Nunca fomos com frescura de mesa de jantar Todo mundo vai sentar aqui Tem seis lugares, ó Sete Dá pra colocar mais uma Cinco Seis Dá pra colocar três Não dá pra colocar três Tu diz? Não come três Ah, mas mesmo assim, meu A gente nunca come na mesa, né mãe? É Bom, a senhora vai decidir Ó, eu posso dar uma ideia Que eu acho que ia ficar muito bom aqui Que ia ter muita utilidade Fazer uma mesa de madeira lá fora Também dá, verdade A gente vai pensar um quiosquezinho lá Meu Deus, meu Deus Vou contratar um nóia pra trabalhar pra mim? Você tá doido? Então, família Vem aqui na frente da casa, galera A mãe também, principal E chama os dois lá Ô, vem aqui O Pedro tá trancado no quarto É, os caras vêm pra trabalhar E a gente fica brigando, mano Pelo amor de Deus Família, vai ser no dia das mães Que eu vou entregar Mês que vem agora Lá pro dia Não sei que dia que é dia das mães Mas a casa vai ficar pronto Dia 25 Chega aí, mãe Vamos conversar aí Ó, a casa ficou bonita daqui, né cara? Ficou top, né? Ficou bonito Chega aí, ô, essas porra Chama o índio lá, ô Tá trancado lá Fala que eu tô gravando, mano Eu já falei Ele acha que entrar vai tomar Então, beleza Se foda ele Vai ficar sem serviço Ô, índio É, Pedro Vem trabalhar então Duas semanas Lixar Passar massa E o selante E fazer os cantinhos na parede Ô, Hércules Lixar, passar massa Selante e os cantinhos na parede Duas semanas de serviço Pode ser? Vocês vêm? Vem O índio vai ficar de fora Desse time Não veio Ô, índio Quer serviço? Vem aqui, vagabundo Se é pra dar serviço Ele corre, né cara? Como é que pode, né? Eu vi o trancado Falando assim Até aí vai tomar bala O cara nóia, né? Mãe, então toma Quanto é que existe A gente vai trabalhar Senta a lenha Sim Tá bom? Deixe comigo Então, já finalizando aí, família Já estamos pegando a estrada Vamos voltar pra balneada Obrigado aí, galera Vou trocar uma ideia aqui Com meus inscritos Então, família Vamos fazer essa surpresa pra mãe Entregar a casa pronta Dá pra se mudar? Já? Dá Mas é melhor, né? Tudo prontinho Falta eu fazer O poço eu não vou fazer ainda, família Porque Muito caro, né, mano? O poço eu não vou fazer Então, eu vou trazer a água da rede mesmo O registro da minha mãe Eu não entendo, cara O povo é louco aqui O registro da água dela Fica numa igreja Que dá mais ou menos uns 500 metros Dá meio quilômetro daqui Tá na igreja Pra ela ligar o registro Então, a caixinha dela É bem pequena, família A caixa d'água é aquela ali, ó Meu, tá escuro pra caramba já Tá vendo ali a caixa d'água? É minúscula, cara Então, demora horas e horas pra encher A água vem vagabunda A água bem fraquinha Ah, mano, uma desgraça Então, eu vou trazer Eu vou trazer água da rede mesmo Tem que pagar 3 mil reais Pro cara trazer o registro aqui Ô, Pedro Vem aqui, cara Larga meu fuzil Oi? Ô, Pedro Vem aqui pra conversar com você pessoalmente, ô Seu nóia Eu já larguei a arma, boca aberta Ô, ô, tô Tô tendo um serviço, você não quer? Fala aí Vem aqui Não, é longe Cara, vem aqui Dá pra você ver Ô, Pedro Vem aqui Quer serviço? Então, vem conversar comigo Pega lá, amor, a minha arma Vem aqui Não, de mim ainda vai tomar Dá arma aqui, pai Dá arma aqui Ô, Pedro Dá minha arma aqui Eu vou falar duas vezes Dá aqui Nossa, cara Que cara noiado, né, mano Ô, dá minha arma aqui, velho Ninguém vai atirar em você Presta aqui, mano Ô, na moral, vem aqui Não vou atirar, mano Tô gravando, velho Ô, Pedro Dá bagulho, velho Vem aqui Ó, amor, guarda lá Ei, não atire neles Senão eu vou te fuzilar Quer que eu te fuzile? Então não atire no cara, amor Guarda lá, vem, Pedro É, mas quando ele tava Ele veio Me deu Me deu, hein Vamos ali, mano Quer serviço, não Sobe lá na casinha da arma Vai, vai Agora tem medo, né Vai, cara Agora ele não vai atirar Tô gravando aqui, vai Ô, vaza daqui Senão você já sabe Eu vou dar o fuzilzão pra ele Sobe na casinha Sobe já agora Vai, mano Toca o elevador Toca o elevador, mano É, toca o elevador, Pedro Vai, sobe o elevador Nossa, não vai atirar neles Agora é sério Agora é sério Ô, ô Atirou, furiu Presta atenção, cara Quer serviço, não Quer trabalhar ou não? Quero Tá ouvindo pra frente Pra mostrar que você Não, tô indo pra ele Cagão, mano Quase anoitecendo já, mano Ai, meu Deus do céu Sobe Quer serviço ou não? Quero Duas semanas de trabalho Lixar Pintar? Não Lixar, passar massa E passar o selante E quem sabe Pode pintar as portas já O verniz Doce, mano Sim Daí quem vai ser teu patrão? A mãe O que vai falar Você sobre essa Beleza Começa amanhã, então Depois do meio-dia Pode ser? Show de bola Então fechou, mano Que quando eu não tô aqui Tá tudo feito? Tá tudo feito, ó Depois nós acertamos os valores Beleza Trabalha depois da carta, né? Trabalha, mas tem que ver Outro serviço, né? Vamos, passa pra lá Passa pra lá, men Ei, para de atirar no cara, mano Ei, ei, ei Ô, Mini Hater Tá tirando? Não tá tirando Tá ótimo, tá toda a arma lá Então, família Esse é os projetinhos aí Ô, Mini Hater Deu, né? Você já acumulou o dia todo Ele me deu um tiro no braço Você já não ajudou ninguém Trabalhou, entendeu? Ô, ele deu um tiro Na cara do pedreiro Deixa arder Então depois nós acertamos Agora eu tô gravando Então, família Esse sítio aqui Vai ficar insano, mano Depois da casa finalizada Depois que a gente tiver Uma estrutura melhor Pra poder trazer a galera, né, mano? E a gente vai começar um bunker Vamos fazer uma tirolesa Vamos melhorar a casinha da árvore E vamos fazer Nossa, olha essa parada louca aqui, cara Vamos começar com aquela Aqueles projetinhos de escavação Né, Pedr Meu, começou já com essas folias Por quê? Eu não aguento mais escavar, men Não, mas vamos fazer o bunker agora, né? Mas no braço? É, porque o Ninja Flow Falou que vai ter ataque zumbi Tem que ficar preocupado Ele tá fazendo uns vídeos lá Que vai ter ataque zumbi Então, vamos cavar o nosso buraco, né, mano? Vamos ser safados Show, família Só atualizando vocês, então Não conseguimos entregar A casa pra minha véia Até porque, família Mês que vem Cara, deixa eu falar aqui, velho Mas grave lá Pra ele não atirar em mim Ô, Mini Grave lá E vocês? Seus bunda mole Ô, desce com a JBL pra mim Vou esquecer Mês que vem, família Vai dar mais uns 15 mil ainda de móveis Só aquelas coisinhas que eu peguei Deu 10 e 500 Sofá Geladeira Ó, a parada da Desporta Da televisão Só aquilo deu Então vai dar mais uns 15 mil ainda, família Pra amobiliar os quartos Três quartos, né, mano? E tem móveis ainda pra cozinha Tem a decoração Então vai muita grana ainda Eu vou calcular ainda, família Pra finalizar Ô, não atira, mano Mais uns 25 mil ainda Pra amobiliar essa casa E deixar decorada Pra mais Então vai ter muita coisa pra fazer aí, família Tem mais os pedreiros aí, ó Esses vagabundos Vão comer um dinheirinho Não vão fazer nada, né? Tem a parte da pintura ainda, família A gente vai gastar mais uma semana Que é uma casa grande Então tem muita coisa aí Vocês vão acompanhar Fechou? Só pra atualizar vocês Tão pegando a estrada Vamos pegar o mustangão E vamos acelerar Que terça-feira eu tenho uma cirurgia Daí, tô lascado Fechou? Tamo junto Deixa o like Comenta nesse vídeo Que eu vou responder todo mundo Fechou, minha família? Tamo junto Tô